Fala galerinha do canal, conforme prometido, a apresentação para vocês aí desse novo pedal de clipe que eu acabei adquirindo, que é o pedal GTA modelo RX. Bom, como vocês podem ver, é um pedal bem acabado, um pedal bacana, aqui ele tem uma tampinha aqui de alumínio anodizado, dessa cor azul. Confesso para vocês que eu estava procurando muito um pedal que tivesse esses detalhes aqui em vermelho ou amarelo, né? Para combinar com a bike, afinal, né, aqui, ó, esse câmbio meu, ele tem esses detalhes vermelhos aqui, chama atenção, né? Ficaria, assim, de bom gosto se fosse aqui também vermelho, não encontrei, tá? Ou preto, né, para combinar com a bike, que a bike ela é toda preta fosca, enfim, não encontrei, só tinha esse azulzinho, foi ele. Esse aqui é o pedal de clipe, pessoal, mais barato que você encontra disponível aí no mercado livre, na internet em geral, tá? Não passa dos 160 reais, se você procurar bem, você acha até com frete grátis e vamos que vamos. No vídeo anterior eu mostrei para vocês, né, todos os desabores, contei para vocês os problemas que eu tive com os pedais da Uelgo. Se por um acaso você cair num vídeo, nesse vídeo aqui, você volta a um vídeo anterior aí, para mostrar para vocês, ó, todos esses probleminhas que esse pedal aqui deu e por que que eu acabei vindo para esse pedal de clipe aqui da GTA. Eu já tinha recomendações desse pedal de amigos que já tem, já usa esse tipo de pedal de clipe, né, já está com esse modelo instalado na bike já há um bom tempo e só tem tido, assim, alegria com ele, né? Então, pessoal, não, pode comprar, é um pedal tranquilo, não vai te dar dor de cabeça. E ao contrário desse cara aqui, que eu só tinha visto ele na internet, tá? Esse aqui já está há quase um ano esse pedal comigo, então só tinha visto vídeos, reviews, enfim, tudo pelo YouTube. Nunca tinha tido contato com alguém que tivesse esse pedal. Então, esse aqui foi, acredito que seja uma escolha mais assertiva dessa vez. Mas vamos lá, né? No vídeo anterior eu expliquei que eu tive bastante dificuldade com a parte de esferas, né? O pedal é constituído de um conjunto de esferas nas duas extremidades aqui. A quantidade de esferas é diferente. A esfera é específica, é difícil de você encontrar e quando encontra é caro. Isso aqui já me deixou, assim, desanimado. Essa é a palavra correta. Esse pedal de clipe aqui, ele não tem esferas. Ele tem uma bucha aqui, ele tem um sistema de bucha e um rolamento só aqui na parte de fora. Um rolamento selado, um rolamento blindado. E outra coisa que me agradou nesse pedal é que se vocês observarem bem, vou trazer bem perto aqui, tá vendo? Ele é fechado aqui, ele é rosqueado. E essa outra parte aqui, pessoal, olha só. Não tem borrachinha, não tem nada, mas é bem selado aqui, tá vendo? Uma parte bem fechada. Até o jeito, pessoal, olha como é diferente a rolagem desse pedal. Olha aqui, ele não tem jogo, não tem folga, é macio. Ele é bem diferente, pessoal, a rolagem dele. Outro detalhe que me surpreendeu foi na instalação. Me perdoe, a Welgo, tá? Me perdoe. Mas a rosca, pessoal, essa rosca aqui da Welgo, eu não sei o que acontece. Se alguém já teve problema com rosca desse pedal aqui, até deixa nos comentários aí. Conta pra gente como que é a experiência. Mas se vocês olharem aqui, ó, tem até marca. Eu esqueci de falar isso aqui lá no vídeo anterior. Eu tive uma dificuldade enorme de colocar esse pedal aqui no meu pé de vela, tá? De instalar ele. Ele tem o sistema aqui de chave sextavada e chave 15, tá? Que tem os dois sistemas. Esse aqui só tem chave sextavada aqui, ó. Só por dentro você coloca. Não tem chave 15. E isso aqui, eu tava com medo, pessoal. Um medo muito grande. Porque a chave 15, você precisa ter uma chave... Primeira coisa, né? Uma chave boa pra você conseguir rodar isso aqui. E você não tem... E a segunda coisa que tava me perturbando era... Como eu não tenho uma... Não tenho um pega aqui pra colocar chave, né? De boca. Falei, gente, se eu precisar dar um torque nesse pedal aqui, como que eu vou fazer, né? Se ele for complicado de colocar, for muito duro. Pra minha surpresa, pessoal, esse pedal aqui, ele entra aqui na furação, bate 100%. Esse pedal aqui, ele entra uma manteiga, tá? Ele só vai dar o aperto final na hora que ele encosta. Aqui, ó. Na hora que ele chega no final, você dá aquele passo e ele trava. E esse pedal aqui, pessoal, da Waco, é uma nojeira. Essa rosca aqui, pessoal. Ambos. Tá comido aqui a rosca. Se vocês olharem, ó. Tá tudo esquisito, ó. Eu não sei se é esse meu aqui, em específico, que veio com defeito. Os dois, muito difícil de instalar. Deu uma... Uma trabalheira. Esse aqui tá um pouquinho... Deixa eu voltar aqui. Tá um pouquinho mais bonita a rosca. Mas, enfim, os dois, eles entram muito difícil ali, tá? Você percebe que entra, assim, forçando a amizade. Esse não. Entra suave, manteiga. Fica retinho, tá? Não torce na hora de colocar. Esse pedal, que ele torce bastante na hora de colocar, você precisa ter muito cuidado. Bom, enfim. Então, esse é um vídeo aqui de primeiras... De boas-vindas. Primeiras impressões aqui na instalação. Eu não usei ele. Hoje vai ser o primeiro pedal. Primeira vez que eu vou usar. Vou sair com ele. E, posteriormente, vou fazer um outro vídeo aí pra comentar com vocês o que eu... O que eu achei, né? Como que foi a experiência de usar. Eu já fiz aqui um teste, né? Aqui dentro de casa mesmo. E... Pra ver como que tá a pressão aqui do... Do travamento do... Do taco. Tá beleza. Tá tranquilo. Ela tá... Deixa eu ver aqui se tá liberado. Tá tudo liberado, pessoal. Lá. Parafusinho. Tudo liberado. Tá frouxo, né? Vamos dizer assim. Ó lá. Tá solto. Tá? Então, tá bem fácil de pôr e colocar. É... Vou fazer um... Um teste hoje e tal. E, futuramente, aí, nessa semana, ainda faço um outro vídeo pra voltar e falar como que foi. Enfim, pessoal. Era isso que eu tinha pra falar. Um videozinho até que foi rápido. Não... Não... Não aprofundei muito. Mas era pra apresentar mesmo pra vocês, né? Ele vem nessa caixinha. Aqui, ó. Deixa eu abrir aqui pra vocês verem. Até a caixinha é bonitinha, pessoal. Vem em uma caixinha aqui. Ele vem apresentando aqui o pedal, né? Direitinho. Vem todo em português, ó. Ele não tem um manual. Mas vem todo em português, ó. Ele tem uma tradução aqui atrás, eu acho. Não, ele já vem em português mesmo, ó. Com instrução de uso. Como que você monta o taquinho na sapatilha. Olha que... Que cuidado que eles tiveram com o cliente, pessoal. Isso aqui a gente tem que... Tem que... É... Ter um apreço por isso, ó. Eles tiveram um apreço pelo cliente. Tá vendo? Tudo traduzido, bonitinho. Como que você coloca a pressão. Né? Ajusta a pressão aqui do... Eu tenho um vídeo aqui que eu mostro pro pessoal como que faz o ajuste, né? Do taquinho pra você tirar e pôr o... O pedal... Colocar a sapatilha e tirar de forma mais rápida e fácil aqui. Então explica esse passo a passo aqui. Né? Atenção aqui. Se você tem habilidade pra liberar a sapatilha do pedal. Também é com referência àquele vídeo que eu fiz. Materiais, 90 dias de garantia. É China. E o peso, né? 455 gramas. É isso, pessoal. Então, outra coisa que não tá escrito aqui... Deixa eu ver se tá escrito em algum lugar. Acho que não vai tá. Não tá. Mas... Ele é de rolamento. Não é esfera igual esse M919 da Welco. É isso que eu tinha pra dizer. Tá dito? Bom, peço pra que vocês compartilhem esse vídeo. Que vocês se inscrevam aqui no canal. Ative as notificações, né? O sininho. E... Por favor, aí dá o joinha. Se inscreve. Passa pros amigos, né? Tem muito amigo aí com dúvida. Qual pedal que eu compro? Se eu pego um Elgo, se eu pego um GTA. Com experiência, pessoal. Sem rodar com esse pedal aqui. Sem usar esse pedal, pessoal. Eu não tenho medo de errar em dizer pra vocês que esse pedal, com certeza, a experiência vai ser melhor do que o Elgo, tá? Não tem medo. Eu sei que tem gente que tem esse pedal. Já faz um bom tempo. Nunca deu dor de cabeça. Mas também nunca usou em condições severas igual eu usei. Com muita chuva. Entrando água, terra, barro. É uma pena, pessoal. Enfim. Porque é muito novo. O produto é zero. E não adianta, pessoal, ficar batendo cabeça com isso aqui. Eu tô com um aqui que tem o eixo empenou, não sei porquê. Toda vez que vai colocar e tirar ali do pé de vela é uma dificuldade. Essa rosca tá muito grossa. Parece que é um outro padrão. Não bate com o padrão nosso nacional. Enfim. É N problemas que eu decidi não trazer pra minha vida. É isso aí, pessoal. Então, até o próximo vídeo. Fica com a gente aí. Curte, se inscreve. Ativa as notificações. E até o próximo vídeo aqui. Passando pra vocês como que foi a experiência de usar esse pedal aqui da GTA. Beleza? Abraço a todos aí. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.